Oi, meninas! Como muita gente tem dúvida em folhas e eu tô fazendo umas folhinhas aqui nesse trabalho, eu vou fazer uma junto com vocês, só pra vocês terem uma ideia, tá? Nessa folha eu vou usar três cores, o verde oliva, o amarelo bebê e o verde pântano. Eu já fiz essa de baixo e já sombreei, então agora eu vou fazer a de cima. Eu vou passar o verde oliva nela toda. Essa folha é bem facinho de fazer, tá? Então eu vou passar o verde oliva em toda a folha. Sempre raspadinho, tá, gente? Que eu trabalho com o raspadinho, que é o meu método, assim, de fazer. Então, pouquinho a tinta. Passei o verde oliva. Eu vou puxar com o verde pântano esse meinho aqui. Vou fazer a sombra dela, onde ela está aqui atrás do coco que eu estou fazendo. Só uma sombrinha. Vou puxar uns raminhos aqui. Com o verde pântano que eu já havia passado, ó. Só alguns raminhos aqui. E do outro lado, eu venho de lá da ponta pra dentro, puxando também alguns raminhos com o verde pântano. Neste caso, eu vou fazer com essas cores, mas outras folhas eu vou fazer com outras cores, tá? Agora, eu sempre limpo... Deixa eu mostrar aqui. Eu sempre limpo o excesso de tinta no paninho, tá? No paninho de limpeza. Eu vou pegar aqui com o pincel o amarelo bebê. Eu vou vir aqui, ó, de fora pra dentro. Encosto e dou uma puxadinha. Encosto e dou uma puxadinha. Ela está em cima da outra folha, ó. Então, essa tem que estar mais clara. Aí, eu venho daqui da parte de baixo e vou pra fora. Encosto e puxo pra fora. Encosto e puxo pra fora novamente. Vou fazer só uns risquinhos aqui no meio, bem pouquinho. E daí, com um pincel fininho, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir nesta parte, que seria o contorninho dela, ó. E vou dar só uns toquezinhos, ó. Bem pouquinho, tá, gente? Do outro lado, a mesma coisa. Neste caso, eu tô fazendo com o amarelo bebê, porque a minha folha, ela tá em cima de um fundo escuro. Então, eu vou passar com um tom mais claro, que é pra ela sobressair. Bem pouquinho mesmo, ó. Só nos cantinhos. Limpando o pincel, eu volto lá com o verde pântano. Venho aqui no meinho dela, que seriam as nervuras. E vou dar uma puxadinha pra fazer uma nervurinha. Gente, esse é o meu jeito de fazer, tá? Como eu faço folhas de várias formas, então, aos poucos, eu vou tentar mostrar pra vocês algumas. Das formas que eu uso, tá? Pronto. Tá prontinha a nossa folha. Sem segredos. Beijinhos, até mais!